Queridos irmãos e irmãs da Diocese de Santos Primeiramente quero dirigir-me a todas as famílias que passaram pela experiência dolorosa da Covid-19 ou que perderam entes queridos Nossa Igreja abraça todas as famílias que carregam esta cruz e desejo confortá-las com a oração e a solidariedade fraterna Nesse tempo de grande empenho e sofrimentos o Papa Francisco quis instituir um ano dedicado à família chamado o Ano da Amores Letícia da Alegria do Amor a começar no dia 19 de março, Solenidade de São José Como ele mesmo disse o Ano da Família Amores Letícia é um ano especial para crescer no amor familiar Por isso, diz o Papa convido a um renovado e criativo impulso pastoral para colocar a família no centro das atenções da Igreja e da sociedade Rezo para que cada família possa sentir em sua própria casa a presença viva da Sagrada Família de Nazaré para que ela possa preencher nossas pequenas comunidades domésticas com amor sincero e generoso uma fonte de alegria mesmo nas provações e dificuldades Essa iniciativa se concluirá em 26 de junho do próximo ano, 2022 durante o décimo Encontro Mundial das Famílias que vai acontecer em Roma O tema deste encontro será Amor Familiar Vocação e Caminho de Santidade Temos como roteiro para a boa vivência deste ano a Exhortação Apostólica Amores Letícia na qual o Papa Francisco recolhe as contribuições de dois sínodos sobre a família e nos oferece muitas luzes e estímulos para este necessário caminho de crescimento Iniciamos assim este ano Amores Letícia na festa de São José com a disposição de conversão desta quaresma para festejarmos na Páscoa do Senhor a grande alegria da ressurreição que renova nossa esperança e nossas forças Com o Salmo 128 pedimos a bênção do Senhor sobre cada família Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos viverás do trabalho de tuas mãos viverás feliz e satisfeito tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa assim será abençoado o homem que teme o Senhor de Senhor o Senhor te abençoe possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos paz sobre Israel abraço a todos paz do Senhor Abertura